Olá, aqui é Isabela Lubrano e esse é o podcast do canal Ler Antes de Morrer. Hoje eu vou orgulhosamente inaugurar a segunda temporada do nosso podcast dedicado à leitura de clássicos da literatura. O livro escolhido nessa segunda temporada é A Pata da Gazela, de José de Alencar. Então aconchegue-se, fique bem à vontade, esqueça do resto do mundo, ajuste seus fones de ouvido, que a gente volta depois da pausa. Capítulo 1 Estava parada na rua da Quitanda, próxima à da Assembleia, uma linda Vitória puxada por soberbos cavalos do cabo. Aqui, eu acho que dá para entender pelo contexto, Vitória é o nome de uma carruagem, um modelo de transporte, dado em homenagem, evidentemente, à rainha Vitória. Continuando. Dentro do carro havia duas moças. Uma delas, alta e esbelta, tinha uma presença encantadora. A outra, de pequena estatura, muito delicada de talhe, era talvez mais linda que sua companheira. Estavam ambas elegantemente vestidas e conversavam a respeito das compras que já tinham realizado ou das que ainda pretendiam fazer. — Daqui aonde vamos? — perguntou a mais baixa, vestida de roxo claro. — Ao escritório de papai. Talvez ele queira vir conosco. — Na volta, passaremos pela Rua do Ouvidor — respondeu a mais esbelta, cujo talhe era desenhado por um roupão cinzento. O vestido roxo debruçou-se de modo a olhar para fora no sentido contrário àquele que seguia o carro, enquanto o roupão, recostando-se nas almofadas, consultava uma carteirinha de lembranças, onde naturalmente escreverá a nota de suas encomendas. — O lacaio ficou-se de uma vez — disse o vestido roxo com um movimento de impaciência. — É verdade — respondeu distraídamente a companheira. Só fazendo mais uma pausa aqui, a gente tem um belo exemplo da figura de linguagem que aprendemos na escola, a chamada metonímia, o uso da parte para designar o todo. As duas moças estão sendo chamadas pelos seus vestidos. O vestido roxo conversa com o roupão. Só um pequeno detalhe, caso você esteja tentando entender o que é uma metonímia. É isso que é uma metonímia. Mas vamos continuar. Estas palavras confirmavam o que, aliás, indicava o simples aspecto da carruagem. As senhoras estavam à espera do lacaio, mandado a algum ponto próximo. A impaciência da moça de vestido roxo era partilhada pelos fogosos cavalos, que dificilmente conseguia sofriar um cocheiro agaluado. Depois de alguns momentos de espera, sobressaltou-se o roupão cinzento e, e, conchegando-se mais as almofadas, como para ocultar-se no fundo da carruagem, murmurou. — Laura? — Laura! E, como sua amiga não a ouvisse, puxou-lhe pela manga. — Que é, Amélia? — Não vês? Aquele moço que está ali de fronte, nos olhando. — Que tem isso? Disse Laura, sorrindo. — Não gosto, replicou Amélia, com um movimento de contrariedade. — Há quanto tempo está ali, e sem tirar os olhos de mim? — Ah, volta-lhe as costas. — Vamos para diante? — Como quiseres. Avisado o cocheiro, avançou alguns passos, de modo a tirar ao curioso a vista do interior do carro. Mas o mancebo não desanimou por isso, e, passando de uma a outra porta, tomou posição conveniente para contemplar a moça com uma admiração franca e apaixonada. Simples no trágio e pouco favorecido a respeito de beleza. Os dotes naturais que excitavam nesse moço alguma atenção eram uma vasta fronte meditativa e os grandes olhos pardos, cheios do brilho profundo e fosforescente que, naquele momento, derramavam pelo semblante de Amélia. — Havia minutos que, percorrendo a rua da Quitanda em sentido oposto à direção do carro, avistara a moça recostada nas almofadas e sentira a seu aspecto viva impressão. Sem disfarce ou acanhamento, recostando-se à ombreira de uma porta de escritório, esqueceu-se naquela ardente contemplação. — O coração é um solo, vale onde brotam as paixões, como os outros vales da natureza inanimada. Ele tem suas estações, suas quadras de aridez ou de seiva, de esterilidade ou de abundância. — Depois de grandes borrascas e chuvas, os calores do sol produzem na terra uma fermentação em forma de humo. A semente, caindo aí, brota com rapidez. — Depois das grandes dores e das lágrimas torrenciais, forma-se também, no coração do homem, um humo poderoso, uma exuberância de sentimento que precisa expandir-se. Então, um olhar, um sorriso que aí penetre é a semente da paixão que pulula com vigor extremo. — Mais uma pausa aqui, porque temos outra figura de linguagem bem comum a textos românticos, é a metáfora. Ele aqui está comparando, portanto. Vocês entenderam, né? Um coração humano ao solo, ao chão, ao lugar onde brotam sementes e onde florescem vidas, enfim. Vocês entenderam, né? Vamos continuar. — O moço parecia estar nessas condições. Ele trajava luto pesado, não somente nas roupas negras, como na cor macilenta das faces nuas e na mágoa que lhe escurecia a fonte. Notando Amélia a insistência do mancebo, ficou vivamente contrariada. Aquele olhar profano que parecia despedir os fogos surdos de uma labareda oculta incutia nela um desassossego íntimo. Agitava-se impaciente, como uma criatura no meio de um sono inquieto ou mesmo de um ligeiro pesadelo. Até que abriu o chapéuzinho de sol para interceptar a contemplação apaixonada de que era objeto. Nessa ocasião, Laura, que frequentemente se debruçava para ver quando vinha o lacaio, retraiu o corpo com vivacidade. — Enfim, aí vem! — Felizmente, disse Amélia. O lacaio aproximava-se a passos medidos. Trazia na mão um embrulho de papel azul que o atrito dos dedos e a oscilação dos objetos envolto desfizera, obrigando o portador a apertá-lo de vez em quando. Julgando ao cabo de alguns instantes que o lacaio já tocava o estribo da carruagem, Amélia, tomando um tom imperativo, disse para o cocheiro. — Vamos! Vamos! Ao aceno que lhe fez o cocheiro, o lacaio correu, chegando a tempo de apanhar o carro que partia ao trote ao longo da fogosa parelha. Deitar o embrulho na caixa da Vitória, rodear em dois saltos e galgar o estribo da almofada, foi para o criado, habituado a essa manobra, negócio de um instante. Não perceberá ele, porém, que abrindo-se o papel com a corrida, um dos objetos nele contido escorregara, e justamente na ocasião de deitar o embrulho na caixa do carro, caíra na calçada. Laura, que se inclinara com vivo interesse para tomar o embrulho das mãos do lacaio, tivera um pressentimento do acidente ao ver o papel desenrolado. Fechando-o rapidamente e escondendo-o por baixo do assento da Vitória, ela debruçou-se ainda uma vez para verificar se com efeito alguma coisa havia caído. Ao mesmo tempo, acompanhava o movimento com essas palavras de contrariedade. Como ele manda isso, por mais que se lhe recomende? Laura nada viu, porque a Vitória rodava ligeiramente sobre os paralelipípedos. Nesse momento, porém, dobrando a rua da assembleia, se aproximara um moço elegante não só no traje do melhor gosto, como na graça de sua pessoa. Era, sem dúvida, um dos príncipes da moda, um dos leões da rua do ouvidor. Mas desse podemos assegurar, pelo seu parecer distinto, que não era usurpado o título. O mansebo viu casualmente o lacaio quando passara por ele correndo e percebeu que um objeto caíra do embrulho. Naturalmente, não se dignaria abaixar para apanhá-lo, nem mesmo deitar-lhe um olhar, se não visse aparecer ao lado da Vitória o rosto de uma senhora, que o aspecto da carruagem indicava pertencer à melhor sociedade. Então, apressou-se para ter ocasião de fazer uma fineza e pretexto de conhecer a senhora que lhe parecera bonita. Os leões são apaixonadíssimos de tais encontros. Acham-lhes um sainete que destrói a monotonia das relações habituais. Quando o moço ergueu-se com o objeto na mão, já o carro dobrava a rua 7 de setembro. Ficou ele um momento indeciso, olhando em torno, como se esperasse alguma informação a respeito da pessoa a quem pertencia o carro. Sem dúvida, a senhora era conhecida em alguma loja de fazendas. Talvez tivesse aí feito compras. Não obtendo, porém, informações, nem colhendo o resultado da pergunta que fizera a um caixeiro próximo, resolveu-se a meter o objeto no bolso e seguir seu caminho. Com isso, encerramos o capítulo 1 de A Pata da Gazela com mais uma metáfora. Olha só, esse segundo rapaz, não o que estava de luto e olhar melancólico, olhando apaixonadamente para a Amélia, mas um outro, muito bem vestido, é comparado a um leão. Isso não vai ser em vão nessa narrativa. Essa história de leão, de gazela, essas figuras animais vão ser metáforas recorrentes nessa história, mas nós só vamos entender o que elas significam ao longo dos próximos capítulos. Muito obrigada por ter me escutado. A gente se vê no próximo episódio, que eu prometo vai sair o quanto antes. Eu só não vou dar uma data, porque vocês sabem, né, eu prometo as coisas e raramente consigo cumprir exatamente quando eu prometi. Mas eu sempre entrego, então fique atento às próximas notificações aqui do nosso podcast. Um beijo, eu já volto. Um beijo, eu já volto. Amém.